Deputado, eu estava ouvindo você falar sobre os descontos que são previstos, mas eu fiquei com a seguinte dúvida. Por exemplo, se eu sair de Maringá hoje para ir para Porto Rico, eu passo por uma praça de pedágio. Mas no futuro estão prevendo que tenha mais uma praça de pedágio nesse trecho. Então, essa previsão de desconto está incluindo essa nova praça ou não? Porque nesse caso, cai por terra o desconto que a gente vai ter. Obrigado, Pamela. Só para esclarecer, hoje a gente paga o quilômetro rodado, o quilômetro rodado custa R$0,16. Então, R$0,16 por quilômetro. Vai aumentar algumas praças? Sim. E nós estamos questionando algumas praças que estão sendo apresentadas. No entanto, o preço do quilômetro rodado na proposta que vai para o Lilão, sabe o quanto é? R$0,11 por quilômetro rodado. Então, de R$0,16 você vai para R$0,11. Aí você fala, e essa praça ali depois de Paranavaí, como é que vai ficar essa história aí para ir para Porto Rico? E hoje, Porto Rico... É um destino que muitos vão aqui, Marinha. É a nossa praia, né? É a nossa praia aqui, né? Que bom que Porto Rico está bem. Temos que preservar e ajudar que as pessoas possam ter esse fluxo para lá. Aquela praça ali, ela está prevista num local que hoje não é concessionado. Então, assim, até Paranavaí, a concessão vai até Paranavaí. O trecho que vai adiante não tem concessão, hoje não é concessionado. Então, é um novo trecho de concessão. Ele tem algumas obras previstas. Inclusive, as obras foram questionadas nas audiências públicas. Então, sim, se você falar do corredor, o corredor até Porto Rico, ele não deve ter... Você não deve pagar mais barato por ele, né? Ainda mais depois que houver algumas obras que pode ter um degrau tarifário. Então, a gente tem que dizer isso com toda a verdade, né? Então, assim, agora nós teremos um trecho que não é concessionado hoje, que estão previstas as obras que não existem hoje, né? E que será concessionado. Então, esse é um debate que, exatamente, esse é um debate, um dos pontos que as audiências públicas debateram com muita intensidade. Agora, quem vai a Paranavaí, que é o trecho que é concessionado hoje, está previsto um desconto que é interessante e que no leilão vai cair ainda mais. Então, a gente pode esperar, quem sabe, até uma duplicação ali no trecho de Porto Rico, por exemplo, de Paranavaí a Porto Rico, porque se ela for concessionada, né? A gente está falando de obras... Tem obras previstas. Obras previstas. Obras de duplicação é o que nós queremos. Nós queremos que a duplicação seja levada até lá. Nós queremos que, para poder... Porque o que está previsto hoje? Terceiras faixas. Terceiras faixas, viadutos, intersecções e tal. Só que nós queremos... Já que vai ter uma praça de pedágio, esse debate que nós fizemos, então tem que ser duplicado. Então, assim, entende? Porque se eu vier aqui para fazer política sobre pedágio, eu vou falar, essa proposta é uma droga, é igual e tal, mas assim, a gente está debatendo o que é que pode melhorar. Porque, afinal de contas, como o governo federal tem dois terços das rodovias, ele fará o pedágio, o paranaense gosta ou não. É isso que eu queria falar, sabe, Paulo? O paranaense... O governo federal já decidiu que vai ter concessão. Se o governo do estado fala assim, os mil quilômetros de vocês, os nossos mil quilômetros não vão participar, o governo federal fará a sua concessão do jeito que ele quiser, com taxa de outor, com limite de desconto, do jeito que estava previsto antes. Então, nós usamos os nossos mil quilômetros para poder melhorar a proposta do governo federal. E isso tem que ser considerado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.